Olá meus amigos, minhas tenho uma notícia para tratar aqui com vocês que é importantíssima e pode impactar o mundo todo isso tem tirado o sono de investidores, tem tirado o sono de governantes, tem tirado o sono de muita gente inclusive do governo chinês a empresa Evergrande, ela tem uma dívida de 300 bilhões de dólares, tá? é uma dívida gigantesca, ela pode causar um impacto no mundo semelhante ou até pior que o Lehman Brothers causou com sua quebra com aquela crise imobiliária de 2008 e isso tem tirado o sono de muita gente, porque estamos passando por uma crise muito grande causada pela pandemia mais uma crise dessa e pode ser o prato cheio da nova ordem mundial para um grande reset então vamos colocar aqui na tela algumas coisas para vocês para que vocês entendam o que está acontecendo e a magnitude do que está acontecendo no mercado imobiliário chinês, tá certo? vamos lá, primeira notícia aqui crise da Evergrande cria caos no mercado de ações de Hong Kong a crise devido ao endividamento da Evergrande continua abalando investidores na Ásia e aumentando os temores sobre um potencial calote por parte do conglomerado chinês que pode respingar em outras partes da economia as ações do grupo Evergrande caíram 10% em Hong Kong na segunda-feira dia 20 atingindo 2.28, 22 dólares em Hong Kong, de Hong Kong ou 0,29 centavos de dólar do dólar americano, tá? o papel despencou 84% em 2021 ou seja, a empresa já perdeu 84, 85% do seu valor de mercado no ano de 2021 ficando abaixo do preço definido no seu IPO na sua primeira oferta pública tá? de ações que foi em 2009 que era de 3 dólares e 50 centavos dólares de Hong Kong ou 45 centavos de dólar, tá? o índice Seng caiu 3,3% na segunda-feira sofrendo a sua maior queda em quase dois meses em meio ao recuo de bancos seguradoras e outras empresas imobiliárias chinesas o que acontece? a AFP ou a agência France Press ela disse citando fontes anônimas que o governo de Pequim tinha pedido ajuda para as grandes imobiliárias para os grandes investidores para que ajudassem essa empresa para não quebrar só que isso vazou e causou um furor no mercado, tá? as consequências disso analistas do Goldman e Sachs alertaram para riscos crescentes no mercado imobiliário chinês preocupações com a Evergrande estão aumentando e os sinais de dificuldades financeiras se espalhando por outras incorporadoras estão subindo o governo chinês pode intervir? pode tá? pode mas não sei se o fará ou pelo menos não diretamente até quinta-feira a Evergrande tem que pagar mais de 100 milhões de dólares apenas em juros da sua dívida e ela já anunciou que o fluxo de caixa não está lá grandes coisas que se não arrumar dinheiro logo vai ter que dar o calote em investidores e isso acendeu o sinal de alerta o povo está preocupado eles têm até quinta-feira para fazerem a quitação desses desses valores aí, tá? os problemas na incorporadora endividada já estavam esquentando no último ano já é uma coisa que vem de 2020 agora para vocês terem uma ideia a Evergrande tem cerca de 200 mil funcionários com mais de 110 bilhões em vendas no último ano no último ano e mais de 1.300 projetos de acordo com a companhia seus grandes passivos ficam com instituições financeiras investidores investidores de varejo compradores de casas e fornecedores no setor de construção materiais e indústria de design são consequências devastadoras para a economia chinesa vai quebrar o país claro que não mas que vai causar muita coisa inclusive impactos aqui no Brasil uma vez que a balança comercial do Brasil ela depende muito do relacionamento com a China nós vendemos muito para a China para se ter uma ideia o superávit da balança comercial no Brasil 70% dele é devido às relações com a China as relações comerciais então isso vai impactar se impactar a economia chinesa vai impactar o Brasil e vai impactar outras partes do mundo não tenham dúvidas disso o preço das commodities vai cair vertiginosamente podem apostar essa empresa se falir se chegar a falência vai causar grandes estragos assim como o Lehman Brothers causou estragos na economia e que o mundo se recupera até hoje e isso foi em 2008 então tenham noção do quanto é perigoso isso a crise do mercado imobiliário chinês Evergrande desencadeia medo de efeito de contágio mercados temem que a gigante da construção a mais endividada do planeta possa ir à falência antes dos vencimentos milionários desta semana a crise de liquidez da Evergrande uma das principais imobiliárias da China e a incorporadora mais endividada do mundo está se agravando rapidamente as bolsas asiáticas entraram em colapso nesta segunda-feira devido ao medo da falência da empresa que pode arrastar o setor do país e se espalhar por toda a Ásia não ameaça só a China não ameaça só a China isso que é bom deixar destacado os mercados têm o receio de que se o governo chinês não agir as dificuldades da Evergrande possam desencadear uma onda de quebradeiras e contaminar o setor financeiro que injetou empréstimos para empresas e compradores oficialmente a Evergrande acumula dívidas no valor de mais de 300 bilhões de dólares ou 1,61 trilhão de reais 2% do PIB chinês ou o tamanho de toda a economia sul-africana isso aí é para você ter uma dimensão de quão grande é essa empresa e o impacto que ela pode causar e tem que pagar juros de 84 milhões de dólares na quinta-feira 450 milhões de reais de seus títulos offshore e outros 47,5 milhões de dólares na quarta-feira dia 29 em um dia de feriado nas bolsas de valores da China continental o preço das ações da empresa caiu 10% nos mercados de Hong Kong neste início de semana ficando em seu nível mais baixo nos últimos 11 anos o índice Hang Seng imobiliário caiu 7% chegando aos piores patamares desde 2016 enquanto o índice geral do mercado de ações de Hong Kong fechou em mínimos anuais as perdas foram replicadas horas depois nos mercados europeus e norte-americanos tingidos de vermelho por conta da nova crise a bolsa brasileira fechou a segunda-feira em queda de 2,33% após operar o dia inteiro em baixa a empresa fundada em 96 e símbolo dos excessos da bolha imobiliária chinesa cresceu de modo descontrolado as consequências uma das consequências direta fora falência 200 mil funcionários desempregados sem contar os empregos indiretos que são gerados através de uma empresa desse porte tá então é muita gente desempregada uma das grandes incógnitas por enquanto é se o governo pensará em resgatar a gigante que emprega 200 mil pessoas diretamente e do qual outros 3,8 milhões de postos de trabalho dependem indiretamente tá vendo são 4 milhões de pessoas desempregadas pra se ter uma ideia o Lehman Brothers quando quebrou e causou toda aquela crise em 2008 foi responsável aí por desempregar 400 milhões de pessoas no mundo e eles estão alertando que isso pode ser maior ainda do que a crise de 2008 se eu torço pra que a China deixe essa influência no mundo com certeza eu torço mas não desse modo porque vai causar uma quebradeira inclusive aqui no Brasil muita gente vai pagar com seu emprego tá vai pagar com sua segurança financeira devido a erros cometidos pelo governo chinês espero que a China tome jeito tá espero que ela perca essa influência no mundo aí que ela tem mas de outro modo um modo mais mais paulatinamente sabe bem devagar pra que não cause tantos impactos ainda mais nesse sistema que nós estamos vivendo de uma pandemia e que os caras querem uma desculpa pra fazer um grande reset essa aqui pode ser a desculpa que eles estavam esperando pra agirem tá certo um grande abraço que Deus abençoe a todos e que abençoe o seu dia aí que Deus abençoe a todos